No início, gente, a razão só não dá conta. Não adianta eu querer falar assim, ah, eu quero emagrecer. Não, eu preciso de alguém pra me ajudar, alguém pra me orientar. Então não adianta só você falar, eu vou estudar inglês todos os dias. Se eu não vier aqui e falar, ei, hora da live, vamos estudar um pouquinho juntos? Você não vai lembrar, hoje é segunda-feira, ontem foi domingo, fiquei cansada. Hoje não, amanhã eu volto. Não é assim? Tudo a gente acaba deixando pra depois, essa coisa de deixar pra depois, essa coisa de procrastinar, não é de um e de outro, é de vários. Então você não é uma pessoa diferente, você é uma pessoa comum aí, quando se trata de procrastinação. Mas o que eu quero é pegar na sua mão e te ajudar a estudar um pouquinho todo dia. Porque quando você estuda um pouquinho, um pouquinho todo dia, faz toda a diferença no final.